Vamos lá galera, aqui é o Leandro da Go Hero Parts e eu vou trazer para vocês a película para a GoPro. Logo na embalagem dela está escrito para Hero 5, 4 Hero 5 Black, mas serve para Hero 5, 6 e 7 Black. Todos os modelos tem o mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões, certo? Vai servir também nos modelos da 7 para a Silver e a White, beleza? Vamos lá, fazendo um box aqui, o produto é uma embalagem bem simples, mais rígida, é toda firme, certinho? Abrindo aqui, é um envelopezinho mesmo, vem o passo 1 e o passo 2, um molhado e um seco. E aqui estão as películas, certo? Tem mais um negocinho aqui dentro. Aqui tem um adesivozinho, para caso você coloque errado, você consiga remover ela de forma fácil e prática, certo? E aqui dentro vem as duas películas. A película do LCD, certo? Deixa eu dar o foco aqui para vocês. O passo 1 e o passo 2, que você deve tirar antes e depois para colocá-las. E aqui a película, a lente, que é muito importante, que é onde sempre arranha com mais facilidade, porque fica propícia a todos os impactos aí, para quem anda de moto, dessas coisas assim, certinho? Bom, galera, vamos lá. Inacreditável, tá? Ela já tem uns arranhadinhos, tá? Porque eu já coloquei, já tem um tempo. Eu estou trazendo o vídeo só para mostrar para vocês verem o tanto que fica bom. Olha o tanto de risco que a minha câmera teria se não tivesse com a película. E outra, vou tentar pegar o foco aqui para vocês. Não parece que está com a película. Está vendo aqui a bordinha? Bem fininha. Aqui, certo? É isso aí, ó. Fica perfeito. É só saber aplicar, tá? Não é difícil. Basta limpar, seguir os passos 1 e 2. Aqui na frente também está com a película. Não dá para ver que tem essa película aqui. Se você reparar muito, você vai conseguir ver. Certo? Então, fica a dica aí da película para a GoPro Hero 5, 6 e 7. Não se esqueça, dê o joinha para a gente, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não ficar sem as nossas novidades aí que nós vamos postar de agora em diante dos produtos que tem na loja. E é tudo certinho. Eu vou deixar o link dessa película na descrição. Tá bom? Lá vai ter o valor. E caso você tenha interesse de comprar, é só clicar e colocar o seu CEP para ver o prazo de entrega. Beleza? Todas as nossas postagens são com um dia útil após o pagamento aprovado e a gente aguarda você no próximo vídeo. Valeu!